Jói, você já responde por estupro e agora está sendo acusado de outro estupro que ocorreu segunda-feira aqui em Conquista O que você diz disso? Você tem passagem inclusive por estuprar a própria esposa, não é verdade? É ou não é? Você pegou a jovem lá no bairro Candeias levou para a caixa d'água lá do alto do Candeias, segundo a polícia estuprou a vítima mas deu azar porque conseguiram imagens com a placa do carro que você utilizou um carro da família, não é isso? Você assume então tudo o que aconteceu? Eu não O silêncio representa a sua... O ciúme é... eu não assumo nada E os outros estupros que são atribuídos a você? Eu não assumo nada Foi você ou não foi? E assalto é muita coincidência, né? A polícia está atrás... Assalto de quê? O estupro com assalto, você responde Inclusive do estupro à própria esposa, não foi? Mas eu fui casado, não Não, você nunca teve companheira Teve, mas eu nunca fui casado Pois é Mas você responde por estupro à companheira Já foi preso, inclusive por isso Mulher fala o que quer, moço E o homem é que paga É assim, é? Ou... E o de hoje? Mulher, que nem o cabelo dizer Mulher fala o que quer Não, mas a mulher não sabia A mulher não te conhecia Não sabia que era você A polícia conseguiu a placa do carro Utilizado pelo estuprado Mostra a foto minha Pergunta se é eu Para ela Ué, mas já não está confirmado? Não sei Confirmou? Eu não estou sabendo, não Então você é inocente? E por que que o carro Utilizado estava com você? Quem é que garante que estava comigo? As imagens A imagem me viu Viu eu Viu a minha pessoa Se não foi você, foi quem? Se o carro era de sua família Não sei O carro é de minha família Eu tenho seis irmãos Então você está acusando Um de seus irmãos Não estou acusando ninguém Isso é o que você está falando Não, você disse que o carro É da família Tem seis irmãos Então você está dizendo Que pode ser um dos seus irmãos Mas o único que tem passagem Por estupro é você A polícia adivinhou E você ainda fugiu E escondeu Atrás da caixa d'água Por que que você escondeu? Já sabia o que que era? Que você cantava? Se cagou todo Porque com medo da polícia Quando a polícia chegou lá Você já sabia do que estava se tratando? Estou lá Ah, vou declarar não Você correu por quê? Você correu Foi o que aconteceu Não corri não Não corri não Entrar dentro da caixa d'água Não entendi dentro da caixa d'água não Ué Se eu quisesse correr Se eu quisesse sumir Você não me achava não E por que que a polícia Encontrou você escondido Atrás da caixa d'água Se você não queria fugir? Estava adivinhando alguma coisa? É, parece que é complicado, né? Sua situação está complicada, não está? Está Está difícil você provar que é inocente, não está? Inocente eu sou Tem certeza? E das outras vezes você é inocente também? Das outras vezes eu paguei Pelo que eu fiz Você pagou? Paguei Agora é muita coincidência, né? A polícia vai atrás de um estuprador Identifica você E quando verifica aqui na delegacia Constata que você já tem passagem por estupro e roubo Eu briguei com a mulher A mulher veio me dar uma queixa da polícia Mas não tem só esse caso Tem mais casos? Tem, só tem esse Um único A polícia está mentindo? Quem achou para dizer que a polícia está mentindo? Pois é, mas ali tem mais de uma ocorrência de estupro Não é a primeira vez que você cai, né? A mulher é a segunda Qualquer mulher condena qualquer cara Mas você não tem só uma passagem Você tem mais de um E várias vezes Sem contar que ontem Duas jovens Relatou uma tentativa de estupro Com um carro sandeiro Semelhante ao que foi pego lá no local Que você estava Não é muita coincidência, não? Demais Mesmo assim, você diz que você é inocente Sou Está com sono, Zezinho? É esse aí? É, está vendo o processo